Depois de rumores circularem sobre sua possível saída da TV Globo, Ana Maria Braga optou por se manifestar, esclarecendo sua posição em relação ao programa Mais Você. Comandando o programa desde 1999, a apresentadora desmentiu os boatos que ganharam destaque após um jornal noticiar que ela estava considerando a possibilidade de dedicar mais tempo a seus filhos e netos. E agora saiu uma notícia dizendo que eu disse que eu já negociei com a empresa que eu trabalho, que é a Rede Globo, que eu deixo de trabalhar em 2024, que é uma mentira deslavada, é uma mentira deslavada. Isso atrapalha o andamento dos meus negócios, isso atrapalha os andamentos dos negócios da Globo. É um negócio que não tem sentido. E essa coisa parece um vírus, porque vai se reproduzindo em todos os blogs. Porque falar uns absurdos desses dá clique, dá money para essas pessoas que ficam reproduzindo isso sem fim. Então, foi tão absurda essa repercussão dessa notícia, tão louca e tão idiota, sem sentido, que eu falei, não, eu preciso ir falar diretamente com o pessoal que acredita em mim e que sabe que sou eu que estou falando. Isso não existe, não existe. Quando houver alguma intenção da minha parte de haver uma mudança nos meus planos, de ou parar de trabalhar, ou tirar férias, ou tirar férias de fim. Eu vou tirar férias agora, falar nisso, viu? Vou tirar duas semanas agora que estão me devendo desse ano aqui. E não vou, não vou, não vou deixar de trabalhar, não. Isso não existe. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.